Gente, não se preocupem A gente tá fazendo agora Vou ver se é complicado ou não Qualquer coisa eu vou mostrando, mas estou aqui no site Esse é o site Speed.gov Da Eriqueda Speed Que é onde vai solicitar esse negócio Que é tipo uma Um CPF online, digamos assim Um acesso online Um acesso online Da parte de documentação italiana E a gente vai fazer agora Clicando aqui neste link Para descobrir os detalhes De quem pode fazer esse Speed Aqui tá falando Quem pode solicitar Precisa de e-mail, precisa de telefone Precisa de um documento italiano Ou carta de identidade, ou passaporte Ou até patente E A tessera sanitária com o código de fiscale Que é um dos documentos Que a gente recebe Aí aqui no caso Eriqueda Speed Aqui tá falando que você tem que escolher o gestor Que é o gestor da identidade Uma habilitação É tipo um Um certificado online Aí tem vários aqui Inclusive Se é serviço gratuito Ou não Então aí você vai ter que selecionar um Eu vou tentar fazer pelo serviço gratuito Este aqui ó Post ID Quando você clica em cima Logo abaixo vem as informações E você pode fazer pessoalmente Lá né Que é tipo um correio de lá Ou aqui o online Que deve ter o site Você pega esse site aqui E vai Requerir Esse Speed online Por esse site Quando você clica em cima Logo abaixo vem as informações E você pode fazer pessoalmente Lá né Que é tipo um correio de lá Ou aqui o online Que deve ter o site Você pega esse site aqui E vai Entrando no site Você vai ou no registrate Subito Que é pra fazer o registro Ou você vai acessar Como eu não fiz ainda Vou clicar neste Quando você clica Aparece que você pode Reconhecer pessoalmente Pelo app No caso eu vou ter que baixar O app agora no celular É Por SMS O celular Por né No leitor de banco postal Carta nacional Serviço E etc Eu vou pelo primeiro Ou pelo segundo Que é pelo app Então eu vou baixar no celular Vou baixar então O app no celular Que se chama Post ID E aqui Só pra ficar claro Quem não tem passaporte eletrônico Que é muito difícil A opção De fazer por pagamento Tipo de um selo Que é o bonífico Fazendo transferência Por conta Por conta corrente mesmo Através do IBAN Tá Mas Eu tenho o eletrônico Tá Baixado o app Que é post ID Esta aqui Aí vem aqui Continua Está falando que é Única Documento digital Única identidade digital Continua Vai autorizar com um código Você pode acessar rapidamente Pelo QR Code Enfim E aqui Nós vamos começar o cadastro Vai autorizar com um código Você pode acessar rapidamente Pelo QR Code Enfim E aqui Nós vamos começar o cadastro Tá Então nós vamos registrar Aqui embaixo E daí qual tipo de documento Que você tem Você vai fazer transferência Esse aqui Se você tem o documento eletrônico Como é meu caso É o primeiro E ainda há uma outra opção Embaixo Tá Eu vou pelo primeiro No caso Passaporte eletrônico Ou a carta de identidade Eletrônica Eita Que lindinha Né Ó Tá até com filtro Eu coloquei o filtro Fiquei mais bonitinha Se tivesse sem filtro Vocês iam ver a cara de bolacha No caso A minha identidade Não tem senha Então eu vou nessa daqui E aqui ele vai falar As coisas que eu devo fazer Né Vou ter que enquadrar a foto Vou ter que fazer um registro Com o vídeo Entendeu Vou ter que fazer um cadastrinho Agora pra comprovar Que esse documento Sou eu e eu mesmo Vou proceder Aí ele tá falando Pra eu enquadrar O meu O meu Carta de identidade Ele vai ter que autorizar Né É Tirar a foto do documento Ai que linda Que eu tô ali Olha lá gente Enfim Agora eu vou fazer isso Tirei a foto da frente Do verso da carta de identidade E veio pra essa página aqui Como na imagem Eu vou ter que aproximar A minha identidade Pra fazer a leitura do chip Feita a leitura do chip Ele vai pedir agora Pra eu fazer um registro de vídeo Feito o vídeo Falando uma frase em italiano Você tem que fazer uma selfie Com o documento Selfie lindona Tirada Ele vai falar Pra você carregar um documento Se você é residente na Itália É a tessera sanitária Se você é residente em outro país O código de fiscal Ou a tessera sanitária Então eu vou na segunda opção Aí vai aparecer Essas opções Código de fiscal E Tessera sanitária O código de fiscal E aquele de papelzinho ainda Eu no caso aqui Vou pelo código de fiscal E mesmo Vou ter que enquadrar O documento de novo Tirada a foto Frente e verso Aí você tem que Digitar o código de fiscal E o número Feito isso Ele vai perguntar Se você quer trocar De dispositivo Ou se ele ficar nesse Eu vou continuar No meu celular Antes de testar Quando o Carlos Eu tentei fazer o meu de novo Só que agora Com o passaporte Em vez da carta De identitar Então agora deu Vou tentar preencher Agora que ele veio Pra essa página Tá solicitando um e-mail Pra cadastro Quando eu preenchi o e-mail Foi um código Pro meu e-mail Eu copiei esse código Inseri aqui E agora ele tá pedindo Pra eu criar uma senha Com algumas regras aqui Bastante por sinal Máximo de 16 caracteres Menos de 8 Usar caracteres Criada a senha Ele vai pedir o número Do telefone E daí você tem que preencher Vai vir um código Por mensagem Insere o código E agora ele vai pedir Mais alguns dados Preenchido os dados De passaporte Os dados do endereço Onde eu moro atualmente Né Umas par de coisinhas Aí agora Ai meu do O doguinho Da minha capa Agora eu avancei Aí ele tá falando Se você aceita As condições Né Coisas normais É Cadê Cadê Passar esses dados Ou não Questão de mercado E blá 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 Daí você vê Se você aceita Ou não Tá gente E daí depois Você confirma A senha Enfim Deu certo aqui Daí fala que Dentre 5 dias Né Eu vou receber Um e-mail Com a confirmação Da ativação Da minha identidade Digital E se tem alguma coisa Pra corrigir Ou não E lá vai ter O código De suspensão Também Imediata Caso queira Enfim É isso Após os 5 dias Né Se eu receber Esse e-mail Deles aí Falando que foi Confirmada Minha identidade Digital Aí eu venho Aqui nesse segundo Que é pra fazer O acesso De forma que Eu esteja habilitada Ao speed Tá Por agora Fiz só a primeira parte Deu certo aqui